Mostrar a atual situação da central de abastecimento. Carlos, boa tarde pra você. Qual é a bronca aí? Olha, boa tarde, Tom. Boa tarde, os amigos do Balanço. Nós estamos aqui no centro de Camacã, cidade de Camacã. E a revolta da população, mas justamente por isso. É porque a central de abastecimento foi construída, é aquele prédio lá no fundo. Então, está desde o ano passado a obra praticamente concluída. E não se sabe por que o prefeito até hoje não colocou o pessoal pra trabalhar com dignidade. Então, é aquela obra lá, está paralisada. Enquanto isso, os feirantes que trabalham aqui há muitos anos estão aí chateados, revoltados com essa situação. Porque dá pra perceber aqui, ó, ainda funciona aqui o mercado de carne, a feira funcionando precariamente. Enquanto o galpão já está fechado, pronto, e não se sabe por que, não passa a funcionar, né? E o que a gente vê aqui na feira, infelizmente, a exemplo de outras cidades pequenas, é essa imagem aí que a gente vê, né? O urubus aqui, onde comércio de carne é feito, tudo mais. E até vocês podem perceber, vejam nas imagens, de que até o teto aí está amarrado ali, ó. Amarrado ali com arame, alguma coisa, e corre até o risco de desabar. Tanto sobre os trabalhadores, quanto também com relação às pessoas que vêm aqui ganhar o seu dinheiro, trabalhar nos finais de semana, já que a feira acontece nos finais de semana, né? Então, essa situação, tô aqui no centro de Camacã, né? Rua Bahia, que é onde fica localizada aqui a feira no centro da cidade de Camacã. Dá pra o Raimundo Messias mostrar aqui, né? Vejam só, né? Logo ali, mais à frente, tudo pronto, o espaço pronto e as pessoas que deveriam estar trabalhando no local todo arrumadinho, né? Como determina que sejam as feiras livres, não só de Camacã, mas de vários, de várias cidades aqui da região sul da Bahia, está funcionando desta maneira. Enquanto isso, Urubus, aquela coisa toda que a gente vê, né? A vigilância sanitária aqui da cidade não faz nada também, porque realmente, né? Como em outras cidades, volto a dizer, aqui é um local que já deveria, né? Ter sido todo ele entregue à população, mas está dessa maneira. Por enquanto, quando estou assim, não sabemos quanto tempo vai continuar. Só podia falar sem mostrar a imagem? Sem mostrar a imagem, dizer, há quanto tempo que esse galpão aí está pronto e não entregaram a população ainda? Você sabe dizer? Não sabe formar. É, sobre a reforma, o que a gente quer falar é justamente isso, mostrar que a reforma foi feita, né? E o pessoal está acanhado aqui, não quer falar, né? Mas disseram isso, que a ansiedade da população é justamente isso, de que o prefeito entregue à população a obra que está pronta e não se sabe porquê, fechada, como vocês veem aí nas imagens, só. Prefeito Oziel, Oziel da ambulância. Preste atenção, prefeito, olha, o senhor sabe melhor do que eu, porque o senhor é na ambulância, se é na ambulância da saúde, que isso aí gera um problemão. Mas pra você entender o que o Carlos, vou narrar mais uma vez o que o Carlos disse aí, ele disse com muita precisão, lá no fundo, você tem imagem lá do Raimundinho, lá no fundo, olha, aquele prédio branco agora saiu da tela, centro de abastecimento, o centro, a casa, o complexo, onde funcionaria o setor de abastecimento. Arrumaram tudo, prepararam, vamos inaugurar, vai funcionar aqui agora, aquele prédio branco lá atrás, está vendo? Vai funcionar tudo aqui agora, vamos tirar daqui e vamos colocar cá. Só que quando estava se aproximando a inauguração desse espaço aí, que você está vendo na tela, a inspeção chegou e disse, olha, não tem a menor condição de inaugurar. Existem falhas e falhas técnicas. Se tem falhas técnicas, pode comprometer a segurança de quem vai trabalhar aqui. Não pode inaugurar coisíssima nenhuma. Aí, isso desde agosto, está tudo parado lá e a feira continua no mesmo local de antes. E essa é a situação. Aliás, uma das grandes reclamações da Adab é com relação à comercialização de carne, como você vê na tela. Como você vê na tela aí. Adab, vigilância sanitária, uma das grandes bronca é isso aí. O cidadão precisa ganhar o dinheiro dele, compreendo. Precisa vender o fato, precisa vender a carne, mas tem que vender dentro dos padrões de higiene, como determina a legislação. Detalhe, para que isso aconteça, o município precisa dar condição a esse vendedor de trabalho. Até que iniciaram o trabalho do lado. Mas como é que foi feita essa obra, hein? Eu não entendi, José, que é o prefeito aí da cidade de Camacan. Aliás, o espaço está aberto para a assessoria de comunicação, o próprio prefeito, enviar uma nota explicando por quê. A obra passou por uma inspeção em agosto, não foi inaugurada e está parada. Vou explicar isso para o povo. Isso é no centro da cidade. Cidade de Camacan. Audiência tamanha aí. Muito obrigado pelo carinho, hein? Nós estamos ao vivo aí, daqui a pouco eu retorno com o Carlos, de um outro ponto aí de Camacan. A bronca é do morador. E o prefeito tem a obrigação de responder o munícipe. O que votou, que acredito, é prefeito de todos. Prefeito de todos. Tem que responder e resolver. Intervalo e eu volto já. Intervalo e eu volto.